E aí, galerinha, bem-vindos a um apoio que a gente adiantou em função de a prova seu antes do apoio original. Então vamos lá, apoio de matemática do segundo ano. Nós estamos aqui para revisar a parte de áreas, que é a parte que vai cair na nossa prova de matemática, que é na segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.